Você me vem me exigindo Lógica, palavra, utópica, fachada Cruzes, cinta, brisa sobre nós Não quero ter apenas e Somente nexo na palavra Acesso a sexo, excesso Tudo rápido e veloz Não quero a voz deste meu íntimo Sóbrio explicando um óbrio grande amor Quero tudo fresco e novo Pêssego veludo Não quero ter tamanho e pacto Tanto anexo, tanto sexo, intacto, tanto intacto Em perto, se timblocando, tão feroz Os vejo a só, sem mais nenhum Mistério, sem ter nada sério Só gritando ao novo Crazy, soltos e sem voz E mesmo assim Entre a cruz e a espada somos tudo Nada é mesmo assim Quero risco ou não Quero risco ou sim Quero sim, ou não E não talvez Não quero ter tamanho e pacto Anexo tanto sexo, intacto tanto Tato, um teto dito Tocando, tão feroz Os vejo a só, sem mais nenhum Mistério, sem ter nada sério Só gritando ao novo Coisas curtas e sem voz E mesmo assim Entre a cruz e a espada Somos tudo, nada E mesmo assim Quero risco Quero cinco, não e não Talvez E mesmo assim Entre a cruz e a espada Somos tudo e nada E mesmo assim Quero risco Quero cinco, não e não Talvez